Meus amores, hoje o vídeo tá muito interessante e é sobre a Nutella Como manter a Nutella bem cremosa e mole nesse frio É meu amor, um seguidor pediu e tô eu aqui pra explicar tudinho passo a passo Você gostou desse vídeo? Então vem comigo! Olá meus amores, seja todos mais que bem-vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal E o vídeo de hoje tá como? Tá uma Nutella só, tá uma delícia meus amores Gente, trilhões de beijos pra você que tá chegando aí pela primeira vez Trilhões de beijos no coraçãozinho de todos que me seguem E seja todos mais que bem-vindo nesse canal maravilhoso Meus amores, então, o que acontece? Eu vou falar como eu cuido da Nutella, porque gente, no frio, a Nutella funciona assim No frio, se você não souber cuidar dela, ela vira uma pedra No começo eu sofria, gente, com Nutella, eu não sabia, eu sofria A Nutella não entrava ali, não saía no bico ali de chus, Jesus de Nazaré E no calor? No calor ela vira aquela meleca A meleca Mas hoje nós vamos falar dela, o nosso foco é falar dela no frio Porque um seguidor pediu bem detalhes, então eu vou falar passo a passo Como que eu faço? Deixa eu mostrar pra vocês a minha Nutella Então, gente, enquanto eu vou falando, vocês já vão dando aquele trilhões de likes aí, tá ok? Porque nós precisamos disso, meus amores Onde eu deixo minha Nutella? Ela chega aqui, né, eu compro assim, de 3kg de Nutella Então, ela chegando, eu já deixo ela aqui em cima, em cima da geladeira Depois de aberta, gente, eu continuo deixando ela aqui em cima da geladeira Por quê? Porque a Nutella é um chocolate muito bom de lidar com ele Porque a validade dele é grande E depois que a gente abre ela, não tem problema de estragar até a validade do rótulo, entendeu? Então ela pode ficar fechadinha nesse lugar bonitinho que ela não vai estragar E o que que eu fiz com a minha Nutella? Mas por mais que tá aqui, se vocês for ver, é um lugar bem arejado e tudo Mas no frio ela fica um pouco, não fica tão cremosa, assim, mole Mas o que que eu faço quando eu tenho que espejar ela aqui no bico? Por quê? Se eu for colocar aqui no bico e aquele coisa, e tiver frio, gente É quase impossível de tirar Então o que que eu faço? Eu pego a Nutella, entendeu? E coloco ela próximo a um lugar, gente Próximo a um lugar quente, entendeu? Eu deixo ali, eu já chego cedo, entendeu? E já coloco ela bem perto, num lugar quente Então eu vou fazendo ali o pastel, o churros Ela já vai automaticamente ficando cremosa, entendeu? E assim que ela já vai ficando cremosa Eu já jogo ela ali dentro do bico E por que que eu coloquei o bico bem próximo aqui dos caldeirão de fritura? Porque, tipo assim, no frio é bom ele tá bem próximo, pra quê? Pra ele poder descer bem, que eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, meus amores, voltando aqui Então eu coloco aqui a Nutella, né? Depois que dá uma boa amolecida aqui na Nutella Ela tá mole Aí eu coloco ela aqui E faço o quê? Olha só como ela sai, ó Sai legal, tá vendo? Ó Bem cremosa Fácil de colocar no churros, entendeu? Então, gente, é assim que eu cuido da Nutella Porque se eu deixar ela aqui em cima da geladeira É igual eu deixo Que for aquele tempo de bem frio mesmo Ela vira uma pedra Aí eu coloco ali no bico O que acontece? Ela não sai Então, automaticamente, quando eu vejo Que eu tô sem Nutella no bico Eu já coloco Ela ali perto do fogo, tá ok? Estraga? Não estraga, gente Olha, eu trabalho seis anos já com Nutella E nunca a minha Nutella estragou Tá bom? Então, não tem problema de você colocar ela um pouco Num lugar meio quente Pra ela dar uma cremosidade Diluir E você poder trabalhar com ela, tá? Aí vocês vão me perguntar Assim que eu sei que vão perguntar E se a gente fazer banho-maria? Então, gente Eu nunca fiz banho-maria com a Nutella Que daí ela vai ter muito contato com o calor, né? Aí depois A não ser que Você vai colocar uma quantidade em banho-maria E usar toda aquela quantidade no mesmo dia, né? Então, acredito que dá super certo Mas eu, como às vezes eu coloco ali no bico E às vezes eu não uso toda a quantidade Então, realmente Eu não faço banho-maria Que pode levar a estragar o chocolate Tá bom, meus amores? E é isso Espero que eu tenha tirado toda a dúvida Qualquer dúvida, meu amor Deixa no comentário Porque eu fico super feliz De vir responder E tudo que eu sei Assim, eu acho legal Passo pra vocês E é isso aí Vamos ser amigos Se comunicar Porque é pra isso que tamo aqui Um ajuda o outro, né? Então Tchau e até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer